Pau E a 4A Essa canção aqui já é sucesso no Brasil, legal O nome dele era a danzinha Sucesso, raiz, sai rodado, agora o raiz Puxa, me dá em burro Eita Covardeci meu coração Que só quer te esquecer Eu entre em outra relação Só pra Agora o swing, negão No swing eu tô me apegando E você fica só pra gozar minha vida Isso você sabe bem É você me usar de eu usar de alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Lutou Procante, presta porque não presta Trocante, presta porque não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocante, presta porque não presta Trocante, presta porque não presta Sucesso, raiz, sai rodada Sucesso, raiz, sai rodada Explodiu Ah, já lá bom, menina Se joga, raiz Já bom, menina Já bom, menina Covardeci meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entrei outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando E se você sabe bem É você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui no 12 E do que presta porque não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E do que presta porque não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta porque não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Chama o João Henrique, vai Negão, muito obrigado, meu irmão Que Deus lhe abençoe Respeita o notanzinho, pai, tudo nosso Tamo junto Morou? Ao vivo, meu filho Mal pra ponto do Brasil Mal pra ponto do Brasil